Pessoal, nasceu um pé de abóbora bem aqui aonde o meu esposo tirou essas telhas aqui pra doação e olha aqui, olha, nasceu um pé de abóbora enorme e ele tá cada vez mais lindo tá cheio de flores, cheio de flores, tem abelhinha lá dentro e eu já achei uma abóbora linda olha, abobrinha verde, de pescoço, coisa mais linda então, eu queria mostrar pra vocês como tá meu abobral aqui um pezinho de abóbora e acho que vai dar muita abóbora, viu? queria mostrar essa lindeza aqui que eu tô maravilhada com esse pé de abóbora não precisa ter terra grande, num pedacinho produz olha aqui, pessoal, mais abobrinha que coisa mais fofa e já vem chuva de novo aqui agora tá só chuva eu espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou, deixa o joinha aí pra ajudar o canal fiquem todos com Deus e aí Tchau, tchau.